Relaxa É sobre tirar o seu ar E não te sufocar É entender que ninguém é dono de ninguém É ser livre de mãos dadas com alguém É sobre tirar o seu ar E não te sufocar É respeitar e se pôr no lugar um do outro Meu amor Esse amor é pra pouco Relaxa Deixe o seu medo lá fora Porque aqui dentro vai ser diferente Sei você acreditou que aquilo era amor Mas era amor doente Eu não quero saber a senha do seu celular Não precisa de foto pra me provar onde você tá Meu amor Amar É sobre tirar o seu ar E não te sufocar É entender que ninguém é dono de ninguém É ser livre de mãos dadas com alguém É sobre tirar o seu ar E não te sufocar É respeitar e se pôr no lugar um do outro Meu amor Esse amor é pra pouco É sobre É sobre tirar o seu ar E não te sufocar É entender que ninguém é dono de ninguém É ser livre de mãos dadas com alguém É sobre tirar o seu ar E não te sufocar É respeitar e se pôr no lugar um do outro Meu amor Esse amor é pra pouco Esse amor é pra pouco Esse amor é pra pouco Amém